Oi meninas! Olha eu aqui de novo, né? Como aí no vídeo anterior aí, o vídeo recebido da Cliques Etiquetas, eu recebi essas etiquetas aqui que eu mostrei, né? Elas se chamam Thermoplint. E aí você... É facinho de usar. Pra vocês meninas que fazem a sua palmilhinha, né? Com a base aqui de EVA, encapa ele de tecido ou de feltro, eu fiz o teste no feltro, deu certinho, tá? De colar essa etiqueta aqui, ó, no feltro. Você pode tá colando em tecido, né? Das palmilhinhas. Pra quem ainda não sabe fazer a palmilhinha, eu vou deixar aparecer no vídeo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo das palmilhinhas. Lá eu ensino como eu faço a palmilhinha, tá? E essas etiquetas, quem me enviou foi a Cliques Etiquetas, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que usa. Aqui ela mandou, eu vou ter que cortar, né? Aí eu corto. E eu vou utilizar o quê? O ferro de passar. O meu já está aqui esquentando, o meu ferro de passar, tá? Depois que você cortou, você vai tirar. Ela é tipo um plástico adesivo, assim. Tá vendo? Ela é assim. Aí você vai colocar no tecido, aonde você quiser, né? Pra tá colando. Eu vou colar aqui nessa palmilhinha pra mostrar pra vocês, em cima do feltro. E aí você vai pegar o ferro, tá? O meu tá aqui, ó, no três. Já coloquei pra esquentar. E vou pôr aqui em cima, aqui, ó, passando, assim, uns quinze segundos. Você pode contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Depois de você ter feito isso, você vai esperar esfriar. Vai ficar quentinho, né? Você espera esfriar pra você estar tirando essa etiqueta daqui. Ainda tá quente um pouquinho. E vai ficar aqui a sua logo, tá? Lembrando, essa aqui é a minha logo, mas vocês podem estar fazendo a logo de vocês. Caso vocês não queira, é, colocar. Eu até gostei, porque assim, ó, é, fica melhor, né? Não vai ficar pegando no pezinho do bebê do que colar, assim, às vezes, a etiqueta de cetim, né? Pode ficar incomodando o pezinho do bebê. Ó. Aí agora aqui eu vou tirar. Já esfriou, tá? Eu vou tirar esse adesivo aqui. Ai, cadê? Deixa eu puxar por aqui. Ele cola bem mesmo, mas é normal, tá? Ó. Aí. Prontinho. Já colou, tá vendo? Então, você pode estar colando nos tecidos, né? No que você achar, assim, de tecido, tá, meninas? Pra estar colando. Essa etiquetinha. Etiqueta termoplint. Se caso você tenha interesse em adquirir, Você, você, aqui na descrição, eu vou deixar o contato da Clix Etiquetas Pra vocês correrem lá e adquirir essas etiquetinhas termoplint pra você tá colando, né? Pra você que faz, às vezes, é, peça de roupas, né? Corte com tricoline, fraldas, pano de prato. Você pode tá fazendo isso aqui, ó. A sua logo, né? Colocando no tecido pra não sair. E ela é lavável, tá certo? Então, ó. Eu gostei. Ficou bem bonitinha também na palmilhinha dos sapatinhos de crochê. Dá certo. Então, se você faz a palmilhinha com feltro, né? Ou com tecido tricoline ou outro tipo de tecido, Vai dar certinho pra você tá fazendo, aplicando essa etiqueta termoplint. Tá certo? Obrigada mais uma vez, Clix Etiqueta, pela parceria e confiança, tá, meninas? E na hora da compra, não se esqueça de se identificar lá, que é minha seguidora, tá bom? Beijos, beijos, até o próximo vídeo.